Quisi, Quisi, senta, Quisi, senta aí, senta. O que a gente gosta muito de trabalhar é aqui. O que a gente gosta muito de trabalhar é aqui. O que a gente gosta muito de trabalhar é aqui. O que a gente vai acampar aqui é que eu estou farto de conduzir saudade. Estás farto de conduzir saudade? Tens o rabo que é algeado. Algeado não, quadrado. Quadrado? Então vai a conduzir em pé, assim. Muito engraçado. E aí, o calambé? Onde é que você se meteu? Onde é que eu farto de parar? Ó, irmão, então, fui deixar num machadinho de Porto de Giseio, para olhar para consertar. Aí o calambé que foi para... Tu és tu! Não tenho dinheiro para pagar. Ah, não te preocupes, é um patrocín que o vai dar! Tu és triste para enganar! Oh, é cegando, é cegando! Mas, eipá, espere aí, precisa não esquecerem que quando a dança acabar... Até desculpa o calambé! Calambé que tu devia mandar! Onde a ficar? Chega! Eipá, é um consoquinho! Coitadinho! Está tente! Mas, ó irmão, onde a pode ficar aqui? Tem que andar daqui para fora! Eipá, vas-te, tem que te ir embora! Eipá, a gente sempre cantou aqui! Eu não saio daqui para fora! Não! Vás, tem sim, senhor! Tu, o cão e o tambor! Tambor! Andor! Não, mas tu não é veres que isto é um despertador? Um despertador? Um despertador! Um despertador! Estava a tomar aí! Pegue-se! Ai, Zao Zé de amanhã, parem com isso! Já furtaste a mão! Isto é um despertador! Ainda diz! Ah, não, não furtou a mão! Já vi, já vem! Sim! Já vim, já vai! O tambor daqui não sai! Já vi, já vi, já vai, já vai! O que é isso aí daqui não sai! пробo! Já vi, já vai! O que é isso aí daqui não sai! Já vi, já vai! O que é isso aí daqui não sabe... O que é quê se passa aqui, afinal? Nunca se pode dormir descansando... Ai homem... Ora, a senhora quer saber uma piada! Ora, deitar tarde e acordar cedo? Dá som que mete medo! Já vim, já vim! Levem-me este gancho, daquilo que ou não! Sim senhora! Ei! Ouvi-vos-te, Alcegueta! Tens que sair daqui por fora! Ah homem, eu já disse na saia que eu não vou embora! Oh mãe! Mãe! A mãe quer sair! Oh mãe! Esse já está pedido! Eu não quero sair! A mãe já vim aí! E aí! Já enredaste a ti a Maria de Louro! A Maria de Louro! Quando sai Maria do Dores! Quando se bave as abodes! Quando se beba a sorrida! Quando se beba a dolores! Pala 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 pala! Ah! Ah! Mãe! 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 Já vim, já mãe! Já vim montar um acampamento! Vamos voltar pra cá! Vamos voltar pra cá! Ai, o cão! Ai, o cão na careca! Vá do lado pra cá! Mãe! 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 Boa noite pra vocês! Como já é habitual! Aqui estamos outra vez! Para festejar o carnaval! Cantigas para chorar! A gente não vai fazer! A gente gosta de brincar! De comer depois! É carnaval na ilha terceira! É carnaval à nossa bandeira! É carnaval pela ilha inteira! É carnaval entre a terça-feira! Ai, ai! Com a vida inteira a gente vai! Ai, a vida é a transição! Ai! Com a vida inteira! É carnaval! 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 Ai, ai! Com a vida inteira a gente vai! Ai! É a vida inteira a gente vai! Ai! Doze meses se passaram E já estamos no entro E os chicanos chegaram Para limpar a misitude É o que venho a seguir Sem levar muita demora Quem não quiser assistir Levanta-se e vá-se-me a hora A líquida daqui para fora É carnaval, vem de festeira É carnaval, vai de somenteira É carnaval, vem de somenteira É carnaval, vem de somenteira Vai, vai, não vai de somenteira Vai, vai, não vai de somenteira 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 Vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mãe está desgraçada A Mãe está desgraçada A Mãe está metida no cerino no cerino? A mãe acabou de ser atacada! Atacada? Assaltada e violada! Assaltada e violada! E foi o que aconteceu! Homem, parei, parei! A mãe quer que a gente sapeu isso? Onde é que a mãe tinha a cabeça? Estava em cima do capô! Estava em cima do capô, homem! Oh! Parei, homem, parei! Foi uma coisa muito estranha! Mas foi! Eu acho que a mãe está franja! Homem! Homem, com essa ideia, com essa ideia, isso não é normal? Isso não pega dessa maneira! Ai, com vocês foi igual! Oh! Que a mãe pega sempre à primeira! Oh! Homem, parei! Tu não sabes o que é que estás a dizer! Com essa ideia de engravidar, isso nunca aconteceu! A Lilica Nessas diz que pode ser... A Lilica Nessas? E ela é muito mais velha que eu! Bem, alguém, é a Lilica Nessas! Ela ainda não morrou! Oh! É lá! Peraí, e agora como é? Oh, homem! Peraí! Oh, mesmo a mãe sabe quem é o pai de papé? Ai, o problema está aí, filho! Não sei! Eu estava de costas, não vi! Oh! Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, eu sei lá, irmão! Insiste, a sua sorte aqui já não tem a vassoura! Ai! Ei! Parei! Já vai? Oh! A mãe não pode ter esse filho sem ter um pai! Então como é que a gente vai? Já sei! Já sei! Já sei! Já sei, não está aqui! Oh! O Javá, o Javá, o Javá, o Javá, o Javá, o Javá! Tu onde vais resolver isso, Javá? Ah? Eu? Sim! Tu vais para a coroa e quando arranjas um pai, tu me voltas para trás! Eu? Ah, já vem! Pode ser o primeiro homem que aparecer! O primeiro? Ai, eu tenho que casar antes de o bebê nascer! Oh, mãe! E se calhar vou para te ajudar! Pode ser! Nem pensar! Cara! Temes coisas para fazer! Oh, mãe! Já vai? Uh! Vai! Oh! Oh, mãe! O que é que eu tenho para fazer? Tu tens roupa para estender! Anda! Três coisos, uma mentada, sete promesas, o menção. Diz que amizes do baldo que a freguês é teu amor. Diz um coisos, não é vital, sete promesas, o menção. Diz que amizes do baldo que a freguês é teu amor. Diz que coisos, não é vital, sete promesas, o menção. as camisas do suor que a preguês é bom. Ai, rio, não queijos, ai, o sabão do mar... O que falo, mano? Está tudo lá para mim. E então o que é que está? Se eles vão ver o rabo à mãe... Oh, grande causa, mano! Grande causa! Oh, mãe! Oh, mãe! Oh! Porra! 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 Para mim! O que falo? Lá vai ser dito à mãe! Tem sorte de mim, não é? A mãe vai ver o que é que a Maria tem para dizer? Quanto vou lá limpar a senhinha, tá? Ah, já, mãe! Está a dar fome à mãe! E? Liga lá para aquela telepicha! Oh, pá! Ouça, parece-me de tudo! Não é telepicha! É telepicha! Tu sabes logo o que é que eu quero! Oh, é telepicha! É telepicha! É telepicha! Deve ser a água da paga. Epá, está bom. Olha, aproveita essa água e aquece uma panela de água bem quentinha. Água? Onde é que eu vou buscar a água agora? Aí, aproveita essa, anda metas fora. Oh, mano, quer dizer que a gente se vai lavar? É a loiça que vais lavar. Oh, mãe, a loiça, logo o que mais testes. Olha aí, e que a água que restar, a mãe lava-se com o resto. Ah, então eu lavo-me a serrina, faz mal. Tu não, já te lavaste pelo Natal. Olha, aproveita e lavo as janelas, as persianas, o chão da casa do bem e da cozinha. Esperei, ah, mãe, vai, esperei. E a mão? Deixa-te estar e lavo-me sozinha. Ah, faço isso também. Ai, estás cheirando tanto de mal? Chá, quase. Vai despejar esse bode no quintal, vai lá. Água fria, verde e beira. Água fria que o sol aqueceu. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, só se falou para ti. Eu sou o Mariano. Bom dia. Bem-vindo aqui à nossa freguesia. Só percebi que caguei-te, Mariano. O resto já percebi. Bem-vindo aqui à Fonte de Bastarde da Terceira. Tu és da Fonte de Bastarde da Terceira? E falas dessa maneira? Não. Eu sou de São Miguel de Apovação. Dá para ver, tu és o chapéu. É, eu sou de Apovação. Mas aqui há dias, meu patrão, transferi-me para aqui. E andas para aí sozinho, nas ruas sem ninguém? Perdi em meio de família? Tu é que vais casar com a minha mãe? Ah, senhor, o senhor deixe-me da mão. Eu não posso casar. O senhor deixe-me em paz. E para a gente resolver uma outra questão, também vais ser pai de um rapaz. Vai ser pai de um rapaz. Ah, senhor, o senhor está enganado. Eu não engravidei ninguém. Eu não fiz esse serviço. Não engravidaste? Tu vais te engravidar. Não tens caniço. Ah, senhor, eu sou comprometido. Eu tenho uma aliança nesse dia. Tu não sabes onde estás metido. Eu sou um cegante perigioso que me permite. E na mão a mulher tem 70 graus. Da boca dela tem espuma. Ah, senhor, ah, senhor, isso é um engão de estesa. Eu não engravidei mulher nenhuma. Ah, pai, já vá. Ah, já vá. Bem, é. Sempre achaste um pai. Ah, pai, eu tenho a mesma cara de cegueiro. Ah, senhor, isso é um engão. Calou! Ah, mãe! Calou! O Javá chega aqui! Chega aqui! Calou! O Javá já arranjou... Um... Um homem. Eu acho que é um buiço. Mas peraí que há ver. É o bicho, é o bicho, vou-te devorar. Porque o teu eu sou. É o bicho, é o bicho, vou-te devorar. Calou! Alain! Alain! Alain, olha aqui. Um homem para ti. Ah, já vá. Quer ir com homem para a mãe. Ah, já vá. Não havia mais ninguém. É que essa barba e essa cadeira é de matar. Deixa estar. Tudo o que lhe tapa a cara fica bem. Ah, espera vocês. E agora como é que vai ser? Temos aqui mais um à boca para comer? Vamos, é. A gente precisa mais de ninguém. Ah, eu vou para o comida a aquecer. Vai, vai, vai. Ah, companheiro. Tenho aqui um relógio para te vender. Ah, já tenho um relógio. Não, não. Não foi gasto os meus vinte anos. Tens um relógio numa mão. De na outra não tens. Então... Explica-me uma coisa. Como é que vocês têm a cara preta de uma fronja e as mãos brancas dessa maneira? Ah, ah, a cara é uma penuja. As mãos brancas já estão na espera. Zolte, zolte. Olha aqui. Toma lá, toma lá. Isso é, toma lá. Ah, ei. Está lá, está feito. Dá-me para a gente dar para arranjar dinheiro. Ei, mas vai ser melhor eu aquecer-moa. Está bem? Vai ser melhor eu aquecer-moa. Eu aquecer-moa. Vem. Fica aqui aquecer-moa. Ah, uuuh. Isso é com tu aromas. Onde tem mais de arroz? Arranja-a-vinda, xatar. A mãe guardou dinheiro. Vá lá. Vá cá. Vem. Oh, mãe. Oh, mãe. Vais guardar no sediã? E o que é que tens? Já te esqueciste quando foste assaltado? O que é que tens? Vós meter as mãos aí dentro das coisas da mãe. E a mãe lhe dei para não? Claro que senti. Então? A mãe senti o quê? E pensava que o homem estava com boa intenção. Toma, toma, toma. Já estava com boa intenção. Vem. Ei, parei. Já que a gente está aqui, vamos aproveitar este momento para marcar a data do casamento e começar a preparar a boa. Boa. Mas não tem aqui ninguém discreto. Eu já te disse que não me posso casar. Ei pá, para quieto. Estás tanto para te peser, tanto para te peser. Ai, eu vou aproveitar e vou fazer a lista de convidados. Vou convidar os gigantes todos. Todos. Até os mais afastados. Oh! Ai, o Quaresma tem que vir à terceira. O Quaresma? O Quaresma tem que vir. Oh! Oh, oh, o Maria. O Quaresma, o quê? Estava falando com o Quaresma, mas é aquele o nosso primo jogador. O embaixador da Trivela. O embaixador! Oh... O que é que estás para ir dizer? Estás com essa cabeça? Eu preciso de uma jaqueta. Queres dar-te uma jaqueta? Ué, Javá! Estás com a cabeça na lua? Qual é a jaqueta que és vender? É tua! A minha, ué! É tua, aquela! Cinquenta euros para essa precaria? Homem, que nem pensava! Aquela jaqueta? Ok, então quanto é que és dar? Quanto é que és oferecer? Homem, eu não quero a comprar! Tu não queres comprar, mas eu quero te vender! Ei, deixa na mão! Ei, deixa na mão! Homem, quer? Não faz mal! Nem! Nem essa jaqueta é minha! Não gosto de arrepender! Ei! Precoarinha, precoarinha! Vai, rapazinha! Ô, Mariano! Essa jaqueta por fora parece normal! Mas, perdoe-te! Leva mais material que a caixa de uma carrinha, pá! Estás a brincar? Se calhar vou querer comprar! Ah, já queres comprar? Já queres comprar? Mas o senhor já não queres vender! Ei! Ei pá! Vá-te para lá! Vá-te aqui já! Amanhã vais-te casar! E às dez horas é para estar aqui! Ei, pinto aqui! Aqui! Ei, rapa para ti! Senão a gente vai atrás de ti! Oh, ho, 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 ho! Sai-me boa pela hora para ir-me safar! Ai! Já vim! Ai! Já se foi embora! Sai-me mesmo agora! Ai! Temos que ir à igreja agora! A igreja! Roberto! Temos que nos confessar antes do... Confessar? Antes do casamento! Confessar? Temos que meter os pecados cá para fora! Ciganos não têm pecados! Temos e muito! Ah, mas... Eu! Aquele negócio de ser o primeiro! Eu que sou o primeiro! Tu é que vais ser o primeiro! Ai, mas primeiro temos que ir buscar coisas para vender! Tá bom! Na igreja! O casamento gasta-se montinho! Ok! Vamos a isso! Não fecha a porta! A igreja estava toda iluminada, A velha quase casada, Eu não consigo ver! Ela enjoa que tola! Eu é que me vou confessar! E meter os pecados todos em dia! Quem é que eu vou enganar? O Pato da freguesia! Boa, já vai! São Pato! Tem material aqui para vender! Só vou o Pato até comprar! Três perdões, dois relógios, três bolseiras, cinco coques escudos! E bonés! E bonés dos neiros! Como é que ficamos então? Pato! Pato! Vocês deixem-me da mão! Eu já disse que não quero comprar nada a vocês! Já vai! O Padre é o Mariano! O Mariano! Vai pá! Outra vez tu! Já me estragaste a confissão! Eu avisei que não era cigão e fui bem porra daqui! Não, 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 não! E esse relógio que estou ofereci? Bota-a para aqui! Bota-a para aqui! Para quê? Para quê? Eu a tempestei! Ei, ei! O anel, o anel! O anel que tens nessa mão, quem tempestou foi o meu anel! Bota-a para aqui! Ah, já vai! Ah! Aquela camisa de dormir era da mãe! Essa camisa de dormir também? Quem tempestou foi a minha mãe! Bota-a para aqui! Mas já vai! E a cabeleira? Se calhar ficava bem à mão! A cabeleira? Essa cabeleira não é verdadeira! Essa cabeleira é da minha mãe! Bota-a para aqui! Ai, cabelo a mãe já tem! Mas os sapatos ficavam bem! O sapato! Já vai, vai, vai! Tira, já vai! Tira! Os sapatos são do meu pai! Quem tempestou família? Mãe, descalça! Descalça! Pronto! Está a assassino, ok? A modos de andar! Claro! Está a modos de ir para cá para o trabalho! É? Pegue algo! Ei! Isto é teu! Ah, então peguei algo! Não, deixa-te dar! Isto te dava uma boa retrente! Ah, mãe! Isto está a modos de ir para o lixo! Para o lixo? Não! Para o lixo! Para vender na internet! Família, se ganha a harmonia! Tem para venda uma sacristia! Oh! Ai, agora um homem para a mãe! A mãe agora com mãe vai acabar! Isto agora é... Pois agora é... Oh, mãe! Agora, pois! Agora há aquilo na fundo de Bastard! Na fundo de Bastard! Só se for... A trance, mãe! Só se for de João de Marradas! Marradas! Sim! Este está muito gordo! Oh, mãe! Oh, mãe! Ah, então uma outra pessoa muito fina! Meia maluca em Santarelo! Outra que a treineira ganha a rejeio! Oh! Oh! Oh, mãe! Oh, isso a gente não conseguia encontrar! A gente vai procurar! Oh, a gente vai rouber! Rouber! Ah! Ah, não é que posso falar! Oh! É porque até agora vocês não me deixaram dezenar! É! Fala lá depressa antes colhemos a tua chapada, homem! É lá! Essa vó já me cansa! Oh, você é tão desvó já... Eu é que sou o pai da criança! Não! Não és então... Ué, pá! Parei! Tu não és sério? Sé! Sim! Eu! Não! Sé que eu como! Oh! Oh! É sempre triste a despedida! Vamos torná-la mais colorida! Seja bailinho ou seja dança! Quem corre por gosto nunca cansa! E se a lágrima quiser cair! Temos que sorrir sempre a seguir! No carnaval já não se poupa! Quase todos investem na roupa! Está tudo muito diferente! Do que era antigamente! A censura e a inovação ninguém assegura! Não entrei em desespero! Pois tudo tem o seu tempero! O carnaval tem suas raízes! Tem sua voz e sua garganta! Viver de palco são bons felizes! A gente dança, a gente canta! E as pessoas são bons felizes! Inventar mais não adianta! E é verdade quanto tudo diz! A nossa ilha é santa! Carnaval festa mundial! Mas o nosso é mais original! E foi com os nossos imigrantes Para as terras mais distantes! Da terceira é o oriundo! Dizem que é único no mundo! No carnaval a ilha não dorme! Participar é prazer enorme! Mas para a gente aqui vir! Precisa de gente a assistir! Queremos ver as nossas plateias! A sorrir e novamente cheias! Que tudo possa voltar! E o carnaval nunca acabar! O carnaval tem suas raízes! Tem sua voz e sua garganta! Viver de palco são bons felizes! A gente dança, a gente canta! E as pessoas são bons felizes! Inventar mais não adianta! E é verdade quanto tudo diz! A nossa ilha é santa! Vamos cantar à nossa vontade! Porque depois nos vai dar saudade! Vamos andar nos nossos salões! Nas filhosos, nos cuscorões! E para o ano se Deus deixar! Fica a promessa de cá voltar! Temos gente de vários lugares! Biscoitos, raminho e altares! De São Miguel vem uma alminha! De Santa Cruz e da Ribeirinha! A Fonte Bastardo vem atrás! Lá as espontinhas, gente de paz! Freguesias, vizinhas e a maioria! É de São Brás! O carnaval tem suas raízes! Tem sua voz e sua garganta! Viver de palco são bons felizes! A gente dança, a gente canta! A gente dança, a gente canta! Porque a pessoa são bons felizes! Inventar mais não adianta! O carnaval tem suas raízes! O carnaval tem suas raízes! E as pessoas são bons juízes! Inventar mais não adianta! O carnaval tem suas raízes! O carnaval tem suas raízes! O carnaval tem suas raízes! O carnaval tá pronto! O carnaval está pronto! Ok, Machadinho? Muito obrigado! Esse Machadinho trabalha com os carnaval! É o mar! E esse que não quis casar? Ele vai batizer! Vai batizer o rapaz? Mas... E como é que ouro se vai chamar? Pode ser... Cravo Bicicleta. Como é? Cravo Bicicleta. Cravo Bicicleta? A mãe não está discreta. Sabe como é uma dota? Em Portugal também tem uma rosa moto. E lá! E lá! E aí! Ei! 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 Vai, vai, vai E aí Boa, 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 boa E aí 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 E aí